Em Portugal, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, defendeu a realização do fórum jurídico promovido por Gilmar Mendes em Lisboa. Uma visão anômala, esquisita, esdrúxula, diria, ver hoje, em parte da sociedade brasileira, que sentarem no mesmo auditório advogados, professores, empresários, acadêmicos, magistrados, seria algo negativo. A meu ver, é algo muito atípico, muito esquisito. Soa muito mal nos meus ouvidos. Flávio Dino alegou que o evento é realizado em Portugal em razão da falta de um ambiente tranquilo para debates entre políticos e empresários aqui no Brasil. Às vezes, Gilmar, perguntam, meu amigo Salomão, por que fazer esse fórum em Lisboa? Eu respondo a vocês. Porque talvez no Brasil fosse impossível fazer. Infelizmente. Infelizmente. E quem visita o Congresso Nacional, como eu visitei muito frequentemente, recentemente, sabe do que eu estou falando. Sem citar Lula, Flávio Dino justificou o motivo de o tribunal se envolver em temas que estão em alta na sociedade. Eu nunca vi nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, dos outros tribunais, saírem correndo pela Praça dos Três Poderes para catar um processo e colocá-lo lá dentro. O problema é que quando as situações conflituosas caminham por aquela praça e não encontram outra porta, acham o prédio do Supremo mais bonito, a rampa é menor e lá eles entram. E lá chegando, nós não podemos jogar os problemas no mar ou no lago Paranoá. E nós não podemos prevaricar. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal, entre aspas, se mete em muita coisa. Eu diria, nós somos metidos em muita coisa. Bom, antes de eu jogar aqui para os comentaristas, deixa eu só dar um contexto nessa fala que nós ouvimos agora, ao dizer aí que o STF está metido em muita coisa. O ministro Flávio Dino rebateu uma fala do presidente Lula, que foi feita anteontem. Na ocasião, pouco depois do tribunal decidir pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, o presidente disse que o Supremo não tem que se meter em tudo. E aí, Alexandre, a gente trouxe aqui essa declaração do ministro Flávio Dino no evento jurídico de Lisboa, que, por sinal, encerrou hoje. Mais de 160 autoridades compareceram, algumas pagas com dinheiro nosso dos pagadores de impostos. e quero ouvi-lo aí sobre essas declarações do ministro Flávio Dino, uma delas dizendo que seria talvez impossível a realização de um fórum de discussão jurídica no Brasil. Bom, mais uma vez eu vou concordar com a fala de Lula. Eu concordei com aquela da amnistia. Ele até podia tomar a iniciativa de agora, no Natal, dar um indulto para todo mundo. E um, pelo menos, ele agitaria o ambiente político, as pessoas ficariam meio sem entender e tal. Mas ele tem razão, porque o Supremo está se metendo em tudo. E o que é pior, não é como o ministro Dino está insinuando, que as pessoas não encontram portas onde entrar, vale dizer, portas do Congresso, não encontram portas onde entrar, vão lá ao lado da deusa Temes e entram e pedem uma decisão do Supremo. Não, não é isso. Quando o Congresso não decide sobre alguma coisa, é porque o Congresso está expressando a sua vontade, como representante do povo, de não mexer naquela coisa, de deixar assim como está. Essa é uma vontade do Congresso expressa. E aí eu volto a lembrar o ex-presidente do Supremo, Luiz Fux, quando ele assumiu a presidência, ele já fez um discurso nesse sentido. Que o Supremo nem pode alegar que as coisas, que seja obrigado a aceitar tudo e que aqui as pessoas recorrem. todos os assuntos não pode se recusar, mas pode devolver, dizendo que não é da nossa alçada, é da arena política. Essa coisa tem que ser decidida por voto no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional não quer decidir, então é porque essa é a vontade do Congresso Nacional. Aliás, o ministro Dino parece que esqueceu que foi eleito senador para representar o Estado do Maranhão, porque ele falou em visitar o Congresso algumas vezes, visitou, e de certa forma deixou uma dúvida no ar. Você sabe do que eu estou falando, como é aquele ambiente lá no Congresso, não dá para fazer uma reunião lá dentro. Certamente não fariam lá dentro, fariam no centro de convenções Ulisses Guimarães, por exemplo, aqui em Brasília, que tem segurança suficiente. Ele alega que lá no Congresso tem até disporra física, tem agressões físicas lá dentro. Ou seja, está falando mal do legislativo. O integrante do Poder Judiciário está insinuando coisas a respeito do Poder Legislativo. E também não é o Supremo, aquele inquérito do fim do mundo, por exemplo, é de origem no próprio Supremo. Isso não existe. Vou voltar a lembrar que Fux, nessa última fala dele, disse que o Supremo tem que ser passivo, a justiça tem que ser passiva, o juiz é passivo, o juiz fica distante das partes. E é passivo. Ele recebe do Ministério Público a denúncia, ele recebe do advogado da Defensoria a defesa. Ele não toma partido, ele não é ativo, ele é passivo. É isso que Luiz Fux está dizendo, tentando ensinar para os companheiros, tentando lembrar os companheiros do Supremo. Agora ele é o único juiz de carreira, juiz de direito, aliás, ele não rodou em nenhum concurso para juiz de direito, foi o primeiro lugar, muito pelo contrário. E no fundo, a essência dessa resposta do ministro Dino está justificando que poderia muito bem ser feito no Brasil, só não está sendo feito no Brasil, por quê? E o auditório aplaudiu, estranho, não há ambiente, vocês sabem por quê que não pode ser feito no Brasil. Pode ser feito no Brasil, sim, fica mais barato. Não tem voo de graça, não tem diária de graça, não tem almoço de graça. Então, alguém está pagando. E essa proximidade de advogados e de empresas que têm ações no Supremo, junto com... Até está lá o diretor da Polícia Federal e tem gente lá cujas empresas estão sendo investigadas. Alguns advogados me contam, olha, a gente está indo para lá para que tu deve ter o contato, ficar mais próximo e tal, fica mais fácil. Então, eu não entendi bem por que está sendo feito em Lisboa, uma bela e simpática cidade, mas para ir para lá tem que atravessar o Oceano Atlântico e a linha do Equador. E custa, né, Alexandre? Custa muito. Ana, antes de te ouvir, deixa eu trazer mais uma declaração aqui do Flávio Dino durante esse evento jurídico em Lisboa. O ministro disse ainda que as decisões individuais dos ministros do Supremo são respaldadas pelos demais integrantes da Corte. O Alexandre, o Gilmar e outros colegas do Supremo fazem o que fazem porque eles são a expressão do colegiado. Se engana e erra gravemente aqueles que imaginam que se cuida de atos individuais. São atos do colegiado respaldados por todo o tribunal e vão continuar a ser combinando a necessária firmeza inerente ao uso coercitivo do sistema jurídico com a doçura possível, com o consenso possível. Ana. Olha, então, acho que a gente podia dispensar dez ministros, né? Porque eles são caríssimos. A conta dos ministros do Supremo como uma corte com onze ministros, o aparato todo, carros blindados, segurança, assessores, togas com o tecido X, lagostas, vinhos. Se a decisão de um vale para todos, vamos deixar só um economizar um dinheirão, mandar o dinheiro para o Sul. O Sul está precisando. Serão muitos anos pela frente reconstruindo o Rio Grande do Sul. Para que onze? Para que plenário? Para que discutir? Se de acordo com Flávio Dino, o que um decide sozinho, os outros dez concordam? Vamos economizar, né? Muito dinheiro. Agora, ele fala, né, que é esquisito a população reclamar desses convescotes, esquisito, senhor ministro Flávio Dino, esquisito é ver empresários, empresas, que têm processos no Supremo Tribunal Federal nesses convescotes, tomando cafezinho, promovendo essas reuniões, essas conferências, isso é esquisito. Não é... É aquela história, né, da mulher de César, né, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. E eu só queria reafirmar o que o Alexandre, o nosso, Garcia, disse sobre a provocação da corte. Essa é uma corte que só age, pelo menos, deveria agir apenas quando provocada. E não é isso que acontece, não é verdade isso que o Flávio Dino disse sobre os processos, né, que ficam ali perdidos, procurando, parece que os processos estão precisando de um GPS. Ficam perdidos, procurando, bom, achei o prédio do Supremo Tribunal Federal, vou bater aqui. E eles recebem? Ora, tanto na sabatina do Flávio Dino, quanto em várias entrevistas, ele, mais uma vez, assim como o Barroso, recentemente, numa entrevista há duas semanas, ele citou a Suprema Corte dos Estados Unidos várias vezes, na sabatina dele no Senado. Ele citou vários casos da Suprema Corte americana. E ele sabe muito bem que há incontáveis casos, processos, que também encontraram a porta da Suprema Corte americana, bateram, e a Suprema Corte americana disse não, sinto muito, esse seu problema não é aqui, não vamos receber. E por que a nossa corte não pode fazer isso? É uma corte estritamente constitucional? Quantas vezes a Suprema Corte americana disse não, isso aqui é problema do legislativo, não, isso aqui é problema de instâncias inferiores, ainda há várias camadas a serem respeitadas até esse caso porventura chegar aqui e por que a nossa tem que receber tudo? Então, Paula, se não há ambiente para fazer esses convescotes no Brasil, não há ambiente porque a corte não está sendo respeitada como uma corte constitucional, porque a nossa constituição não está sendo respeitada e porque, principalmente, eles têm que prestar contas à população, olho no olho, respondendo, as pessoas perguntando por que os senhores não estão respeitando a nossa constituição, por que os senhores estão entrando em prerrogativas do legislativo, do executivo, é só por isso que não há ambiente, porque eles não querem prestar contas dos desmandos institucionais que eles estão cometendo, não atuando como única, exclusivamente, como uma corte constitucional. Pioto, lembrei aqui, ontem nós comentamos no programa a fala do ministro Dias Toffoli sobre essa questão do STF se meter em tudo e aí ele disse o seguinte, se tudo vai parar no judiciário é uma falência de outros órgãos de decisão da sociedade. Parecia que a frase estava invertida, Não seria o contrário? É um discurso de conveniência, esse do ministro Flávio Dino juridicamente e eu creio que ele concordaria comigo até antes de chegar ao Supremo é da profundidade de um pires e eu vou dizer o porquê. Imagina se, bom, em Portugal não precisa nem traduzir, se mostrar só o artigo 5º da Constituição ou 220 para um jurista português e diz a ele o que está acontecendo no Brasil e diz para o Flávio Dino defender o que está acontecendo no Supremo hoje. Se esse jurista, se eles conseguem resistir a um debate intelectualmente honesto com a letra da lei ali, posta entre eles. Essa é a questão. Mas isso nós todos falamos aqui no Brasil, qualquer jurista está dizendo isso, inclusive os que são mais inclinados a apoiar esses ministros do Supremo, porque chega uma hora que é o limite do óbvio. O óbvio é uma salvação, porque do óbvio não dá para ir adiante, senão você começa a criar, nós vamos ter agora daqui a pouco o direito criativo. A gente já teve a contabilidade criativa no governo Dino, agora tem o direito criativo. Só que não existe direito criativo, como também a contabilidade criativa leva, obviamente, ao que levou a arrebentar as contas do país. O direito criativo é o que se pode chamar de arbitrariedade. Não tem a menor chance, esse argumento que o Alexandre e a Ana já deixaram muito claro aqui, eu só vou me juntar a eles, primeiramente que o Supremo não fica na condição de todo mundo vem a mim. Esse inquérito do fim do mundo, por exemplo, está de dentro do Supremo, o Alexandre Garcia já lembrou. A Ana fez menção ao que o Dino falou de catar um processo, sai o ministro Supremo ali na Praça dos Três Poderes para catar algum assunto. Mas o Supremo pode dizer não, como outras formações do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil também já disseram não, outras formações, não, não, esse não é nosso assunto. Aliás, a gente viu o próprio ministro Fux dizer isso nessa semana. esse assunto é de vocês, nós não vamos, o Supremo está debatendo, já debateu o regimento interno da Câmara. Nunca chegou a esse ponto. Agora eles acham que devem discutir tudo, mas essa é uma decisão deles, não dá para culpar, embora eu já tenha feito essa crítica a parlamentares, ontem eu fiz aqui uma piada jocosa, digo que o Supremo é o único que faz o milagre da multiplicação de votos, porque o sujeito é partido nanico no Congresso, mas ele tem a simpatia de ministro supremo e ele fica gigante, porque a decisão de um ministro afronta e de um parlamentar que não tem votos ou de uma base de oposição que não tem votos, na época, que era exatamente o que a gente viu o senador Randolph fazer por várias vezes, conseguiu uma liminar que anulava toda a discussão e decisão do Congresso Nacional por maioria representativa. é um discurso de conveniência do Flávio Dino e, convenhamos, ele não pode nem alegar a ignorância porque ele conhece o direito, ele foi juiz, inclusive. Agora, ele faz um discurso como que parece que não saiu do palanque, ele está no palanque. Esse discurso dele não é um discurso de ministro supremo, não é discurso de juiz que não deveria nem fazer discurso fora dos autos, é um discurso de palanque. Ele está defendendo o Supremo como um partido. Olha, estamos defendendo as nossas causas. Não, o Supremo não tem causa nenhuma. O Supremo tem um dever só, guarda a Constituição e ponto. E sai desse barulho que se meteu à toa. Só que esse barulho à toa atravanca a vida do Brasil inteiro, que hoje é refém do Supremo. Onde é que está escrito isso? Dentro da lógica democrática. Ninguém é refém de ninguém dentro da democracia. Até porque a lei tem limites para todo mundo. E aí o